Nesta terça-feira, 11 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 27 casos positivos da Covid-19. Nesta data, foram 22 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com 16 pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo 8 em UTI e 8 em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 3.394 casos positivos, 3.183 recuperados, 141 em isolamentos e 70 óbitos confirmados Covid-19.